Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver brasileiro envolvido na operação Condor terá analisado o cumprimento da pena no Brasil. Afastada indenização dupla por morte de servidor na explosão de foguete em Alcântara. E mais, homologada a condenação estrangeira do Flamengo a pagar custos de arbitragem em caso ligado ao Campeonato Carioca de 2017. O STJ Notícias começa agora. O Superior Tribunal de Justiça admitiu o processamento de pedido do governo da Itália para que brasileiro envolvido na operação Condor cumpra pena no Brasil. A determinação monocrática é da presidente da Corte, ministra Maria Tereza de Assis Moura. Quem explica a decisão é a repórter Marina Campos. A presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, admitiu o processamento do pedido do governo da Itália para que seja cumprida no Brasil a condenação imposta pelos tribunais italianos ao brasileiro Pedro Antônio Mato Narbondo, ex-oficial do Exército Uruguaio, envolvido na operação Condor, desencadeada nos anos 70, para eliminar opositores dos regimes ditatoriais da América Latina. Na decisão, a presidente determinou a citação de Narbondo para que ele possa, se quiser, contestar o pedido italiano. O brasileiro foi condenado à prisão perpétua na Itália pela coautoria em homicídios praticados na Argentina em junho de 1976. As vítimas eram cidadãos italianos. A homologação do STJ é necessária para que a sentença estrangeira tenha efeitos no Brasil. Ao analisar o pedido, a ministra Maria Tereza destacou que, embora os homicídios tenham ocorrido na Argentina, o Código Penal italiano confere à justiça do país a competência para o processamento de crimes políticos cometidos no exterior, incluídos os crimes contra os direitos humanos previstos em convenções internacionais. Segundo a presidente, o processo atende aos requisitos formais para a homologação da sentença, mas, eventualmente, será necessário discutir as condições do regime de cumprimento de pena, uma vez que a prisão perpétua é inadmissível no direito brasileiro. A ministra lembrou ainda que o STJ não tem precedente sobre a possibilidade de homologação de sentença penal condenatória para o fim específico da transferência da execução da pena para o Brasil, nos casos de brasileiro nato, cuja extradição é vedada pela Constituição Federal. Em uma situação semelhante ao processo envolvendo a Operação Condor, a ministra-presidente Maria Tereza de Assis Moura determinou a citação de um amigo do jogador Robinho no processo em que o governo da Itália pede a homologação da sentença que condenou o atleta pelo crime de estupro coletivo. Repórter Lia Mara Mendes. Tanto o jogador Robinho como o amigo dele, Ricardo Falco, foram condenados a nove anos de reclusão pelo mesmo crime e a homologação do STJ é condição para que a decisão da justiça italiana possa ser executada no Brasil. Assim como ocorreu em relação ao Robinho, a ministra Maria Tereza de Assis Moura intimou a Procuradoria-Geral da República para indicação de um endereço onde Ricardo Falco possa ser citado. A magistrada observou que, em exame preliminar, o pedido de homologação atende aos requisitos legais previstos no regimento interno do STJ. Após a citação, se a defesa apresentar contestação ao pedido da Itália, o processo será distribuído a um relator na Corte Especial. Se não houver contestação, a atribuição de homologar sentença estrangeira é da presidência do STJ. Em outro julgamento monocrático, o STJ homologou decisão do Tribunal do Desporto, sediado em Portugal, que condenou o Flamengo a pagar custas de arbitragem. A decisão é do ministro Benedito Gonçalves. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro acionou o Tribunal Arbitral do Desporto para resolver uma divergência com o Clube de Regatas do Flamengo sobre a exploração de espaços de publicidade nos Jogos do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro de 2017. A Federação venceu a disputa arbitral e o clube foi condenado a pagar as custas do processo. Aqui no Superior Tribunal de Justiça, o Flamengo alegou falta de requisitos para a homologação da decisão arbitral estrangeira, com base nos princípios da soberania nacional, da ordem pública e da jurisdição. O Ministério Público Federal, entretanto, ofereceu o parecer favorável ao deferimento do pedido homologatório. Ao deferir o pedido de homologação da sentença estrangeira, o ministro Benedito Gonçalves observou que o pedido foi instruído com a Convenção de Arbitragem e com a Sentença Arbitral Estrangeira em Língua Portuguesa, sendo incontroverso que o clube foi citado de forma regular. Além disso, o ministro concluiu que não há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e não há também evidência de que a sentença arbitral tenha sido proferida fora dos limites da Convenção. Agora é a vez de conferir alguns dos principais destaques nos órgãos julgadores do Tribunal da Cidadania. Na Corte Especial, foi iniciado o julgamento do Recurso Especial em que se discute a utilização da taxa Selic para a correção de dívidas civis, no lugar da incidência de juros de mora mais correção monetária. O relator do processo, o ministro Luiz Felipe Salomão, apontou diversos motivos pelos quais não considera Selic adequada para a correção de dívidas decorrentes da responsabilidade civil contratual ou extra-contratual. Entre as razões, lembrou que a taxa básica de juros definida pelo Banco Central não é um espelho do mercado, mas sim o principal instrumento de política monetária utilizado pela instituição no combate à inflação. O ministro também ressaltou que a Selic não cumpre a função básica dos juros moratórios fixados nas demandas civis, os quais, em razão da natureza punitiva, funcionam como indutor de comportamento para que o devedor pague a dívida. Durante a fase de sustentações orais, os advogados destacaram a importância do julgamento da Corte Especial, com o potencial de afetar mais de 6 milhões de processos no Brasil. Os ministros ouviram as manifestações, inclusive, de entidades habilitadas no processo, como a Missi Cury. O ministro Luiz Felipe Salomão explicou que o entendimento do tribunal no âmbito do direito público pelo uso da Selic para correção de dívidas tributárias não se aplica necessariamente ao direito privado. Para evidenciar a diferença dos cálculos, o relator citou os valores do caso em julgamento. Uma indenização inicial de R$ 20 mil por dano moral, que, de acordo com os parâmetros da sentença, chega a valores atuais de R$ 53 mil, enquanto pela taxa básica de juros, o valor devido é de pouco mais de R$ 33 mil. A quantia representará uma redução de 37% caso o recurso seja provido. O julgamento foi suspenso por pedido de vista do ministro Raul Araújo. Afastado o pagamento de indenização dupla por morte de servidor após a explosão de foguete no centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão, que vitimou outros 20 profissionais. A repórter Samanta Peçanha explica a decisão da segunda turma. Em agosto de 2003, 21 servidores morreram no acidente que causou a explosão do veículo lançador de satélites na cidade de Alcântara, no Maranhão. O foguete levaria o primeiro satélite de fabricação brasileira para o espaço. A esposa e a filha de uma das vítimas foram à justiça contra a União, pedindo indenização. O juízo de primeiro grau concedeu às autoras reparação pela morte e por danos morais. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a sentença. No STJ, a segunda turma afastou a indenização por danos materiais e, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso Especial da União. O relator ministro Francisco Falcão destacou que, como a Lei nº 10.821, de 2003, garantiu indenização a título de reparação de danos materiais para as famílias das vítimas do acidente de Alcântara, a condenação pela morte deveria ser afastada. Caso contrário, ficaria caracterizado o pagamento em duplicidade. Em relação aos danos morais, o ministro considerou que o valor fixado no acórdão da Corte Regional foi exorbitante, superando R$ 2 milhões, o que, segundo ele, destoa dos valores indenizatórios aplicados em casos semelhantes. Ao acolher o pedido da União para reduzir o valor do dano moral sofrido, o colegiado fixou em R$ 500 mil a indenização para cada uma das autoras. E a quinta turma concluiu que a firmeza de magistrado para evitar ilegalidades do júri não caracteriza quebra da imparcialidade. Entenda. O colegiado negou abescorpos para um homem condenado a 16 anos de prisão pelo crime de homicídio, que alegou que, durante a sessão do júri, o comportamento do magistrado extrapolou os limites legais na fase de inquirição judicial. O réu foi acusado de ser o mandante da morte de uma pessoa devido à disputa pela exploração do jogo do bicho em Minas Gerais. Segundo a defesa, por meio de comentários enfáticos dirigidos às testemunhas e aos jurados, o magistrado teria procurado reforçar a sua posição pessoal sobre a motivação para o assassinato e a conexão entre o crime e outras mortes ocorridas anteriormente na região. Mas os ministros da quinta turma consideraram precedentes no STJ no sentido de que essa conduta não representa quebra da imparcialidade e demonstra garantia de efetividade para as sessões do júri. O relator do abescorpos, ministro Ribeiro Dantas, pontuou com base no Código de Processo Penal que o magistrado presidente não é um mero espectador inerte do julgamento e possui o direito e também o dever de conduzir os procedimentos de forma eficiente e isenta na busca da vencedência verdade real dos fatos, intervindo em casos de abuso, excesso de linguagem ou mediante requerimento de uma das partes. Confissão de empresa quanto à impossibilidade de cumprir plano de recuperação não justifica antecipação da falência. O entendimento é do colegiado da terceira turma e a repórter Samanta Peçanha tem os detalhes. No caso julgado, uma empresa interpôs agravo de instrumento contra a decisão de primeira instância que decretou a sua falência depois de admitir que não conseguiria cumprir o plano de recuperação judicial. Mas o recurso da empresa devedora teve o provimento negado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que decidiu ser obrigatória a conversão da recuperação em falência sem a necessidade de convocar uma nova Assembleia Geral. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial determinando o retorno dos autos ao juízo recuperacional para avaliar o cumprimento do plano antes de decretar o encerramento da recuperação ou a convolação em falência. O colegiado entendeu que a confissão da empresa em recuperação judicial sobre a impossibilidade de seguir cumprindo o plano de recuperação não caracteriza o seu real descumprimento e, por isso, não autoriza por si só a convolação em falência. O relator ministro Marco Aurélio Belize afirmou que não seria possível verificar se houve a de implemento das obrigações do plano de recuperação, cujo prazo de vencimento era posterior às decisões recorridas que determinaram a convolação em falência. O ministro observou que os autos não registram a inobservância de compromissos firmados e que a sequência cronológica das decisões demonstra a existência de parcelas de obrigações a vencer até janeiro de 2020, mais de três anos depois do acórdão recorrido, datado de abril de 2017. Na quarta turma, os ministros afastaram o reconhecimento da suprécio em execução que ficou suspensa por longo período por não terem sido encontrados bens do devedor. Saiba mais! A suprécio é a perda da possibilidade de exercer um direito em razão de ele não ter sido exercido por longo período, pois isso gera, na parte contrária, a expectativa legítima de que ele não será mais exigido. No caso analisado, um banco ajuizou a ação monitória baseada em contrato de crédito rotativo contra uma empresa e os sócios. O juízo condenou os devedores ao pagamento do valor pleiteado pela instituição financeira. Na fase de execução, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a ocorrência de prescrição intercorrente, mas com base no Instituto da Suprécio, decidiu que não seriam computados juros nem correção monetária sobre a dívida durante o período em que o processo esteve sobrestado, por não terem sido encontrados bens em nome dos executados. No STJ, a quarta turma deu provimento ao recurso especial do banco e determinou a incidência de juros e correção monetária na forma fixada na sentença, durante todo o período de existência da dívida, até a data do efetivo pagamento. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, observou que não é possível aplicar o Instituto da Suprécio, pois a inexistência de bens no processo de execução não pode ter levado o réu à expectativa legítima de que não seria mais executado nem ser considerada omissão relevante para a extinção do direito. E a gente se despede desta edição do STJ Notícias com imagens da fachada do tribunal em Brasília, iluminada na cor azul. A ação faz parte da campanha Março Azul Marinho, que busca chamar a atenção da sociedade para o câncer coloretal, o terceiro mais comum no Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, cerca de 41 mil novos casos são registrados anualmente no país. O câncer coloretal tem origem no intestino grosso, também chamado de cólon, e no reto, região final do trato digestivo. E antes de encerrar esta edição do STJ Notícias, não esqueça que você pode acompanhar outras decisões e informações do Tribunal da Cidadania no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho